Muito boa tarde Carlos, boa tarde professor e boa tarde você que nos assiste. Um casal aqui de Sapucaia, o seu Ademar e a dona Tânia Maria da Silva, eles realmente vão fazer a diferença no Natal de centenas de crianças carentes ali da região porque eles consertam brinquedos e eles já fazem esse trabalho totalmente voluntário de conserto de brinquedos usados que estão com algum defeito, algum problema e deixam eles novinhos e fazem aí a doação para crianças que precisam. Então eles já fazem esse trabalho há 15 anos, totalmente voluntário. Ela começou costurando roupinhas para bonecas, ela gostava muito de costurar, ela lava também o cabelo das bonecas com shampoo, deixa as bonecas totalmente novinhas para serem doadas aí para outras crianças. E o seu Ademar, ele conserta carrinhos, trabalha com circuitos elétricos de carrinhos com controle remoto e outros brinquedos eletrônicos também. Então eles vão fazer uma doação agora que vai beneficiar a entidade, a associação Unidos Venceremos ali de Sapucaia do Sul, que vai fazer uma festa de Natal e vai beneficiar 600 crianças da região, são muitas crianças, né? E que eles desenvolveram esse trabalho ao longo do ano todo. Então arrecadaram brinquedos, receberam da vizinhança as doações, receberam peças para o conserto desses brinquedos e aí com certeza vão fazer alegria nesse Natal. A festa vai acontecer nesse sábado com a presença do Papai Noel, diversas brincadeiras, os brinquedos vão ser distribuídos, vai ter bolo, vai ter festa, então vai ser um dia bem descontraído. Se você quiser ajudar a Associação Beneficente Unidos Venceremos, pode entrar em contato com a instituição. Se quiser ajudar já para esse sábado, eles estão recebendo aí auxílio com alimentação, refrigerante, tudo isso que vai ser distribuído na festa, mas eles recebem também brinquedos, roupas e sapatos durante o ano todo e distribuem a quem precisa. Então a Associação fica ali no bairro 7, em Sapucaia do Sul, o endereço completo vai estar no nosso Facebook e no nosso vídeo também está aparecendo. Então fica aí a sugestão, acho que é um bom exemplo para esse final de ano, né Carlos? Um bom exemplo de cidadania e para poder ajudar também, né Mariana? Com certeza, esse casal aí fazendo a diferença, mais de 600 crianças sendo beneficiadas, bem legal. Ok Mariana, obrigado, até amanhã. Até. O Cidadania agora faz um breve intervalo, nós já voltamos.